O Enem, ele proporciona o acesso tanto à rede pública quanto à rede privada, dando essa oportunidade da universalização e de você estudar num local diferente da sua realidade também. E isso tudo faz com que a pessoa tenha uma transformação social, porque eu acredito que só é educação que transforma a realidade social. E o Enem tem todo esse contexto. E eu me sinto muito feliz, gratificada e realizada profissionalmente enquanto servidora pública. Eu sou professora de formação, de participar do exame, que é o maior exame do planeta, que dá acesso ao ensino superior dessa forma. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto